Olha essa moto aqui ó, 1.100 cilindradas da Honda 2021, Africa Twin Ela tem até o CarPlay, aqui ó, você põe o celular, ela aparece a tela do seu celular aqui na frente Ó, pra viajar, tudo, vai ser lançamento agora de 2021 da Honda aí ó Que louca, o cara falou que vai custar mais ou menos uns 15 mil dólares 1.100 cilindrados Aí ó 1.100 cilindrados 1.100 cilindrados Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma